O que é o governo? O que é o governo? O ministro Canuto está lá em Minas Gerais, aí no Instituto Santo. Aí, qualquer coisa, a gente apoia mais alguma coisa aí no Rio de Janeiro. Fica tranquilo. Tá bom, presidente. Vou avisar que os prefeitos estão aqui comigo, vou comunicar a eles. Muito obrigado. Agradeço aí o apoio do senhor e da União. Tchau.